Não sei se vocês já perceberam, mas o inimigo não quer nada, o inimigo não quer que a gente cresça, não quer que a gente vença, não quer que a gente evolua, o inimigo não quer, o que é o inimigo? É pessoas bem próximas a ti, que em vez de ajudar, em vez de te apoiar, em vez de dar força, querem te derrubar, querem te deixar para baixo, querem que você se desanime, o inimigo não quer que você cresça, O inimigo são pessoas que torcem contra a sua vitória, esses são os inimigos, então não desista, Deus está contigo, segue nós, compartilha e comenta qualquer coisa.